Preview Bom, fala um pouquinho do evento que está acontecendo aqui, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Isso hoje acontece aqui na cidade de Limeira, aqui no estado, nós estamos fazendo em parceria com a Rede Trans, é um evento da Rede Trans que acontece no país todo hoje, que é o dia 29 de janeiro, que é o Dia da Visibilidade Trans. É um evento voltado ao movimento trans, no qual nós estamos fazendo uma roda de conversa aqui, de debates, falando sobre temas do movimento. Ele foi organizado pela coordenadora da Adeline e também que é parceira da Rede Trans, que é a Isabelle, sempre está com a gente da Adeline. A Adeline está apenas hoje ajudando o evento, participando do evento. Bom, você como presidente também da Adeline, vocês estão aqui também para divulgar já a parada que já acontece. Vocês já estão divulgando o que vai acontecer agora em julho, também conta um pouquinho para nós. Sim, apesar de muitos boatos que acontecem após a entrada desse governo, que muita gente está com medo de não acontecerem as paradas LGBT por todo o Brasil, sim, nós vamos ter a parada LGBT, a sétima parada LGBT de Limeira, depois do ano passado, que foi um grande sucesso. Tivemos um público recorde na parada LGBT de Limeira, de 9 mil pessoas. Esse ano esperamos o dobro, se Deus quiser. Nós já temos eventos no Facebook, já temos data, já temos atração confirmada. A parada vai ser no dia 28 de julho, ela começa na Praça Toledo Barros e sobe sentido a Ípica, aqui no Parque Cidade, onde ali no palco principal vai ter o encerramento da parada. Já tem a atração principal, porém a gente está finalizando o contrato com a atração principal para poder divulgar. Mas é uma atração pública LGBT, vai gostar muito. É muito importante que a escola seja um espaço de acolhimento, de aceitação. Os dirigentes da escola, é importante que eles proponham para os professores cursos onde eles trabalhem a questão de orientação sexual, de identidade de gênero, para que sejam desconstruídos os preconceitos. É extremamente importante que esse espaço da escola acolha, valide a identidade, a orientação sexual, ensine aos outros alunos formas de respeito, para que essa escola seja um espaço onde tanto a pessoa gay quanto a pessoa transexual transite com tranquilidade, se sentindo segura, se sentindo respeitada. Bom, agora também sobre, no caso da ministra, da Maris, que ela falou sobre esse negócio de menina veste rosa e menino veste azul. O que você pode falar sobre esse assunto? É, aquilo que a gente diz bastante, que brinquedo não tem gênero. Todas as crianças podem brincar com todos os brinquedos. Infelizmente, é uma fala que acaba provocando um desserviço, porque ela estigmatiza os meninos e as meninas com cores. Então, não é por aí. É importante que a gente vá para esse movimento de desconstrução, para que todas as pessoas possam expressar a sua identidade com tranquilidade. Isabelle, fala um pouquinho para a gente qual é a proposta desse evento. A proposta desse evento segue o calendário nacional do Dia da Visibilidade Trans. Desde 2004, quando um grupo de travestis, literalmente, invadiu o Congresso Nacional para lançar uma campanha intitulada Travesti e Respeito, porque até então essas duas palavras não eram correlacionadas, não eram interligadas. E essas travestis conseguiram fazer com que o Ministério da Saúde, o Departamento de STI, porque tem a ver com as questões da nossa vida, fez com que lançasse realmente essa campanha. E desde então, nós conseguimos instituir no país o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data é marcada por uma série de eventos, coletivos, workshops no Brasil todo, em várias capitais, em vários municípios. E é um prazer para mim, eu me sinto responsabilizada em fazer com que Limeira não fique de fora dessa agenda tão importante para uma população que ocupa hoje o topo da escória social e a população que eu represento, que eu me insiro, que é a população dos travestis e transexuais. Então, isso é muito gratificante. E, bom, fala aqui para a gente também por quê e qual a importância de trazer homens e mulheres trans para fazer parte deste debate. É importante, na verdade, a gente preparar o Brasil para receber futuras gerações de pessoas trans. Porque, independente da pessoa concordar ou não, independente da pessoa aceitar ou não a condição de gênero de alguém ou até a orientação sexual de alguém, é entender que essas pessoas existem. Porque elas estão na sociedade, elas estão em todos os espaços. Só que, por muitas vezes, essas pessoas são invisibilizadas. Se a gente perguntar onde está uma garota travesti hoje, onde estão as pessoas trans? Todo mundo sabe que na baixada, na rua, nos pontos de prostituição, nos espaços alternos, nos espaços mais marginalizados é onde elas estão. Todo mundo sabe que elas estão nesses espaços. Mas ninguém escuta as vozes dessas pessoas. A proposta do evento de hoje é bem essa. É trazer a luz para o pensamento de uma pessoa trans, para fazer com que as pessoas entendam a realidade dessas pessoas e fazer saber com que, em Limeira, essas pessoas também existem e resistem. Sobre a ministra Damares, que falou aquilo lá na mídia que circulou o Brasil inteiro, que foi menino a veste rosa e menino a veste azul, o que você acha disso, do que ela falou? Eu acho lamentável uma fala como essa, porque a partir do conhecimento que a humanidade já adquiriu sobre certos conceitos do que é ser menino e do que é ser menina, a gente sabe muito bem o que está por trás de uma fala como essa. A tentativa, na verdade, é de prejudicar, sobretudo, o avanço das questões que envolvem as pessoas trans na infância e na adolescência. É barrar essa discussão, é barrar esse debate, impedir com que a sociedade conheça de fato que essas pessoas existem. Elas existem nos corpos delas e tal. Então, na verdade, uma fala como essa é muito preocupante, nos preocupa muito, porque, de uma certa forma, ela visa impedir a expansão da comunidade de direito para essas pessoas. E isso nos deixa muito apreensivos. Vocês pretendem fazer outros eventos também para continuar o debate, trazer mais pessoas para esses eventos? Sim, claro. É muito importante trazer a público, levar para a população, não só o entretenimento, como acontece na parada, como aconteceu no evento aqui, da pessoa cantando, mas, acima de tudo, a informação. A informação é o que transforma realmente a sociedade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente interage, mais a gente se torna humanos. É importante que a gente reconheça, acima de tudo, a humanidade das pessoas travestis e transexuais.